E aí, censuradas? Hoje eu vou falar daquele tema que, pelo título, vocês já viram que é maravilhoso, né? Filmes lésbicos online grátis. Gente, não tem como ser melhor do que isso. Não tem. Então, você já sabe o que vai ser bom, já pode deixar o seu like, se inscrever no canal e não esquece também de ativar o sininho aqui no canto da tela. Então, assim você não vai perder nenhuma notificação. Mas chega de papo e vamos pro vídeo. Eu vou começar pelo filme Female Connection. Ele já foi aceito em seis festivais, gente. E é um filme que consegue te deixar com os olhos grudados na tela pra saber o que vai acontecer depois. Porque eles conseguiram contar uma história gigante e com várias nuances reviravoltas em apenas quatro minutos. Ele conta a história de duas vizinhas que acabam se apaixonando, porém, uma delas é casada com um homem. Mas é claro que eu não vou contar o resto da história, né? Todas as coisas que acontecem a partir daí. Porque o bom mesmo é você descobrir assistindo, né? E pra quem estiver preocupada com o idioma, fica tranquila porque não tem fala. É tudo como se fosse um videoclipe, com as músicas de fundo e a ação acontecendo. Então é bem tranquilo de assistir. O próximo filme se chama Dear Claire. E conta a história de uma garota que tá apaixonada pela sua amiga há um bom tempo e decide escrever uma carta pra se declarar. Mas só que chega na hora e ela não tem coragem de entregar essa carta. Então ela desiste e vai jogar essa carta fora no mar. E chegando no mar, ela encontra uma daquelas garrafas que tem mensagens dentro, sabe? Só que no caso dela, tinha um celular funcionando e com alguém correspondendo por ela por mensagem. E aí ela responde as mensagens e fica conversando com essa pessoa que ela não conhece. E isso acaba mudando o rumo das coisas. Mas vocês vão ter que assistir pra descobrir como. A minha última indicação de hoje se chama Signing Out. E conta a história de duas ex-namoradas que ainda não se recuperaram do fim do relacionamento. E aí, sem saber, elas acabam procurando a mesma terapeuta pra ajudar elas a superar essa fase. Só que elas só vão descobrir isso muito tempo depois. E durante as consultas, a gente tem a oportunidade de ver o que elas pensam sobre a outra. Como foi o relacionamento delas. Eles passam flashes dos momentos que elas estiveram juntas. Então dá pra você entender bastante coisa sobre como funcionou essa dinâmica aí entre elas. Mas e aí? Qual desses três filmes vocês mais gostaram? Se vocês ainda não viram, corre lá, assiste e depois volta aqui pra me contar nos comentários, tá bom? Antes de ir embora, não esquece de me seguir nos Instagrams que estão aqui na tela. E se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Pequenia Triste, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho